Olá, sou Bobino Chagas, paz e luz em sua vida. Hoje eu vou te ensinar um ritual muito poderoso para ampliar o poder da carteira no processo de magnetização de dinheiro. Sua carteira é um símbolo muito forte de prosperidade. Por isso que se você fizer o passo a passo que eu vou te ensinar aqui, você vai transformar sua carteira num imã de riqueza. Recentemente eu postei um vídeo aqui falando do poder das folhas de louro para a limpeza das energias de casa. Hoje você vai aprender a usar a vibração da folha do louro em sua carteira. Este ritual pode ser feito em qualquer dia da semana, sempre entre 8 horas da manhã e 16 horas. Para este ritual você vai precisar dos seguintes ingredientes. Sua carteira, 3 folhas de louro e uma fita ou barbante vermelho. Antes de eu falar dos ingredientes e do passo a passo, por favor deixe o seu like num vídeo e se inscreva no meu canal, porque toda semana eu trago rituais místicos para o amor, dinheiro, saúde, proteção e abundância. Você vai criar um ramo de folhas de louro com 3 folhas. Por que 3 folhas? Na numerologia o número 3 é o número da sorte. Ao equilibrar a energia de abrir caminhos do louro, com a energia da sorte dentro de um objeto que simboliza dinheiro, você estará ampliando o poder da prosperidade em sua casa. Por que a fita deve ser vermelha ou o barbante deve ser vermelho? Diversas tradições religiosas usam esta cor como bloqueadora da inveja. Então, ao colocar a cor vermelha dentro da sua carteira, você vai bloquear qualquer energia ruim de pessoas. Todo o olho gordo e desejo que você fracasse cairá por terra. Você vai pegar as 3 folhas de louro e juntá-las. Em seguida, pegue a fita vermelha e amarre as 3 folhas no meio. Segure a carteira com a mão direita e o ramo de folhas de louro com a mão esquerda e diga esta oração. Quebrado, pisado e purificado. Todo mal direcionado contra mim e contra minha prosperidade perde agora todo o poder. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo protegem e abençoam estes objetos. Assim como o imã atrai metais, estes objetos passam agora a atrair dinheiro, riqueza e prosperidade para minha vida. Amém, amém, amém. Coloque o ramo amarrado com a fita vermelha dentro da carteira. Eu sugiro que você coloque em algum compartimento que possa ser fechado, para que você não perca seu amuleto. Feito isso, a energia do dinheiro vai se conectar a você, sem nenhum tipo de perturbação. Se você gostou da técnica que eu ensinei hoje, então clique no like para me ajudar com a divulgação. Se você quer continuar a aprender rituais e simpatias simples, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Obrigado por assistir a este vídeo. Paz e luz em sua vida. Tchau.